Música Oi gente, tudo bom? A pessoa aqui tá muito empolgada, gente Porque hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma luminária Com aqueles tubinhos refil de cola quente, sabe? É muito legal, muito divertido Eu vi na internet passo a passo Não deu certo do jeito que eu vi na internet Mas eu dei o meu jeitinho, deu certo Vou mostrar pra vocês Se você fizer, posta foto no Instagram e me marca, tá? É Janata Farel com dois Fs Eu sempre gosto de ver as criações de vocês Não esqueça do gostei aqui embaixo De participar do sorteio, tá? Tá rolando sorteio, eu vou deixar o link aqui embaixo também Pra vocês irem lá participar E é isso, tô te esperando também nas minhas redes sociais Musical Lee também, tô por lá, tá? E agora sim, vamos lá para o vídeo Não, calma Antes, já clica no gostei, tá bom? Tô bem de olho em você Tô vendo que você não clicou no gostei ainda Vamos lá, meu vídeo, gente Bom, gente, pra fazer essa luminária Nós vamos precisar desses tubos de cola quente Normalmente eles vêm bem grandinhos Mas eu vou cortar eles no tamanho de 10 centímetros Porque é esse mais ou menos o tamanho que nós vamos usar Eu vou cortar com a ajuda de um estilete E a quantidade que você vai cortar Vai depender do tamanho que você quer que fique a sua luminária Do tamanho que você vai usar a caixa de base, tá bom? Aí depois você vai pegar a sua pistola de cola quente Vai aquecer ela ligando na tomada Mas você vai deixar ela sem cola quente atrás, tá? E aí com a pontinha bem quente Você vai fazer um furinho em cada tubo de refil de cola quente Que a gente cortou Na parte que você cortou Você pode fazer esse furinho Que aí a gente vai encaixar o pisca-pisca de LED ali Pra ficar as luzes, dar o efeito da luminária Aí depois com eles todos cortadinhos A gente vai encaixar eles bem um do ladinho do outro E vai passar uma fileirinha de cola quente por baixo Depois outra por cima Pra deixar eles bem grudadinhos E eles não se separarem A base eu peguei em uma caixa de chocolate mesmo Aí eu cortei a tampa, as laterais Deixei ele só a caixinha E então é só marcar na caixa com uma caneta Onde você vai posicionar a sua luminária ali A cola quente que a gente fez Naquela fileirinha, sabe? Aí você pode marcar com uma caneta E depois cortar com estilete Eu fiz duas fileiras Mas se você quiser fazer apenas uma Também dá um efeito bem legal Depois pra enfeitar essa caixa Pra ela não ficar com essa estampa de chocolate Eu encapei toda ela com um EVA estampado De animal print Então eu só fui colando com a cola quente mesmo Também tem a opção de você encapar a caixinha Com tecido ou papel contact Mas eu achei o EVA mais prático E fora que eu amei esse EVA estampado E o EVA mais prático de você cortar com estilete Tem EVA com glitter, de uma cor só, estampadinho Enfim, tem muitas opções Mas fica aí a dica pra vocês Feito isso, a gente vai cortar com estilete A parte onde a gente vai colocar as colas Onde a gente vai encaixar Eu cortei duas fileiras, tá? E aí é só encaixar a sequência ali de cola quente E pra ela ficar bem firme Embaixo, ali na parte de baixo Eu passei mais cola quente Pra grudar mesmo a cola quente Os tubinhos com o EVA, com a caixa Aí ele vai ficar bem preso fazendo isso Deixa bem, passa bastante cola Que não vai ter perigo de cair, tá bom? Agora você vai precisar de um pisca-pisca Esses que a gente usa no Natal, sabe? Se você guardou, você pode pegar de volta E reaproveitar Cada pontinha do pisca-pisca Eu coloquei uma daquelas pontinhas Que a gente fez o furinho Com a ponta da pistola da cola quente Lembra? Se não encaixar, que foi o meu caso Porque a pontinha da minha pistola era muito grossa E não deu pra fazer um furinho bem profundo Eu coloquei uma gotinha de cola quente E colei a pontinha do pisca-pisca Na cola quente E deu super certo Deu o efeito igual Um efeito super bonito E o que sobrou eu enrolei E coloquei por dentro Ali eu cortei um pouquinho também Pra colocar Pra deixar o espaço do fio, né? Pra depois eu poder ligar na tomada E tá pronta a nossa luminária de cola quente Olha o efeito Que lindo que fica Muito diferente E divertido, né? Se você fizer Não esqueça de me contar De postar no Instagram E me marcar lá Que eu vou amar ver, tá bom? E aí, gente? Gostaram do vídeo? Espero muito que sim Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho